Música Oi galera, tudo bem? Na aula de hoje, vamos trabalhar com o problema que é apresentado na tela. Por isso, vou deixar um tempinho para que vocês se familiarizem com ele, ok? Agora que já conhecemos o problema, vamos formular as hipóteses que queremos testar, para verificar se há diferença entre o nível médio de glicose após cada dieta. Primeiro, nossa hipótese nula será que o nível médio de glicose após a dieta com fibra pouco insolúvel é igual ao nível médio de glicose após a dieta com fibra altamente insolúvel. E a hipótese alternativa será que esses níveis são diferentes. E definiremos também o nível de circunância alfa em 5%. Feito isso, vamos analisar nossos dados utilizando o Minitab. Com o arquivo aberto, vamos testar a normalidade das diferenças. Para isso, venha em Estatística, selecione Estatística Básica e clique em Sumário Gráfico. Na janela que aparece, selecione a coluna Diferença e dê um OK. Analisando o resultado do teste de normalidade de Anderson-Darling, obtemos um valor de P de 92,8%, que é maior que o nível de significância de 5%. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula, e podemos dizer que as diferenças dos níveis de glicose seguem a distribuição normal. Agora que temos essa informação, vamos escolher o teste estatístico que iremos utilizar. Nesta tela, temos um resumo das informações sobre os nossos dados. Tratam-se de duas amostras dependentes, cujos dados são quantitativos, sendo que as amostras são pequenas, e as diferenças seguem a distribuição normal. Portanto, o teste que iremos utilizar é o teste T-Pareado. Agora, voltemos ao Minitab, para fazer o nosso teste. Com o Minitab aberto, venha em Estatística, selecione Estatística Básica e clique em T-Pareado. Nesta nova janela, selecione a opção Amostras em Colunas. E no campo da primeira amostra, selecione a coluna LF. E no outro campo, selecione a coluna HF. Clique em Opções e verifique se no campo da hipótese alternativa está selecionada a opção Não Igual. Deu um OK. Deu outro OK. E veja que o Minitab nos dá o valor de T e o valor de P relacionado a ele. Agora, antes de irmos para as nossas conclusões, vou mostrar como podemos calcular o valor de T para este caso. Para calcular o valor de T, precisamos resolver a seguinte equação, que é a média das diferenças dividida pela divisão entre o desvio padrão das diferenças e a raiz quadrada do tamanho da amostra. Resolvendo esta equação, chegamos ao valor de T de 4,37, que, de acordo com o Minitab, tem o valor de P igual a 0,001. Feita esta observação, vamos às nossas conclusões. Como encontramos um valor de P de 0,001, rejeitamos a hipótese nula para um nível de significância alfa de 5%. Assim, podemos dizer que há diferença estatística significante. E a dieta com fibra altamente insolúvel reduz de modo significativo o nível de glicose em relação à dieta com fibra pouco insolúvel. Com isso, finalizamos este exercício. Obrigado, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenham alguma dúvida, é só enviar um e-mail ou deixar um comentário. Não esqueçam também de visitar o nosso site. Bons estudos e até a próxima! Até a próxima!